Música Salve galera, tô Clasplanetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, ó, se liga, a gente vai adquirir este passe aqui Faltando 5 dias, é 5 dias aí pra temporada finalizar, beleza? Eu vou trazer esse conteúdo aqui pra vocês, galera, porque tem muitas dúvidas aqui sobre isso, tá? Várias pessoas, nos vídeos e tudo mais, geralmente as pessoas perguntam, tá? O que acontece, né? Dark, se eu comprar o passe depois que eu tiver finalizado ou no finalzinho aí, tudo mais, né? Eu vou receber todas as recompensas? Sim, você recebe todas as suas recompensas e também as caixas aqui do infinito, né? Pode ver que eu tô no level 72 do passe aqui, normal, tá? Eu vou adquirir o passe aqui, essas são as suas melhores recompensas, né? Que a gente consegue aqui com o passe VIP E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês como que vai ser interessante ali Deixa eu ver como é que tá aqui o mantimento Ih, caraca, é, tá bom esse aqui Vamos pegar a carninha aqui e eu vou comprar o passe, tá? Outra dica que eu entrego pra vocês, galera, que você pode tá fazendo também Que eu vou comprar um normal, tá? Tenho com mais 10 níveis aqui, mas eu só vou adquirir esse aqui de R$8,99, tá? O interessante também, galera, é que se você for caso e querer comprar o passe E pra pular uma certa pontuação, né? Você pode tá comprando o passe aqui no level 50, né? Ou no level 51 Porque até aqui é pouco ponto pra pedir, né? 600, 500 pontos A partir daqui já vai começar a pedir, eu acho que já os 900 pontos Já pra 900 pontos, né? Então se você quiser comprar Você pode tá comprando ele a partir do level 50 também Que você pula essa camada aqui, tá? Então vamos lá, vou comprar aqui e já volto com vocês E prontinho, galera Pagamento concluído com sucesso! Eita lá, e aí, mano Eu falei que eu não ia comprar o passe nessa conta aqui Porque ela é uma conta, galera, que eu não quero tá gastando Pra tá evoluindo no jogo e tudo mais, tá? Porém, eu achei interessante trazer esse conteúdo aqui pra vocês, beleza? Justamente por conta dessa do nível que eu expliquei pra vocês, né? Que tem muita dúvida e eu perguntei pra galera e tudo mais Eles acharam interessante eu tá trazendo isso pra vocês, beleza? Então vamos colocar todos os itens aqui que a gente recebeu Se liga, olha isso aqui, ó Eita! Pega, cachoeira! Olha o tanto, mochila tática, roupa do invasor Moedas Vamos ver aqui que tem mais Olha aí, cachorro, petisco É um enfeite pra gente pôr na base Peças do ATV Veio poucas peças do ATV aqui, tá? Olha, roupa de guile Mais ração Peças originais C4 E ainda tem mais, ó Material eletrônico Agora eu vou conseguir fazer a modificação Que tava faltando da Glock Também mais uma mochila tática Eita! E tem mais! E tem mais! Olha aí! As caixas do infinito E galera! Vamos aproveitar esse vídeo aqui Eu vou abrir as caixas do infinito Tá ok? Deixa eu abrir as caixas do infinito aqui Ah, e adquiri o VIP também Tá galera? É, VIP 2 aqui Passei pro VIP 2 Reforços diários na barra carne de comida de rua Aumento de 10% Experiencia e recebida Não é tão interessante Faltava minutos ali Outra dica também, tá galera? Que faltava minutos aqui Faltava acho que 20 minutos pro meu VIP acabar Aí eu... Comprei Tomar um cafezinho Agora aumentou pra 7 dias novamente Outra dica aí pra vocês, tá galera? Se caso você quiser manter o VIP aí Sempre ele vai ficar 7 dias, né? Compre um pacotinho aí de 2 Alguma coisa assim, né? E... E você vai fazendo essa evolução Sempre quando estiver próximo de resetar, né? Então olha o torno de ração e moeda que veio aqui E minha caixa de mensagens Veio lotada! Olha isso, cara! Olha isso! Isso aqui eu já vou pegar Isso aqui também Beleza? É, vou abrir as caixas ali, tá galera? Mano, e se você estiver gostando do conteúdo Considere deixar o seu like, tá? Porque eu tenho uma meta aí de chegar Até 100 mil inscritos Beleza, galera? Até o final do ano, hein? Eu conto muito com a sua ajuda Cara, eu tô com 18 mil inscritos Vai... Vai demorar Mas... Mano, se cada um... Se cada um de vocês que tiver Assistido este vídeo aqui Eu vejo no analítico Tá, galera? A cada... A maioria das pessoas não são inscritas, tá? Às vezes acompanha o canal Várias vezes Às vezes não é inscrito, tá? Eu também já fiz isso Às vezes Eu acompanho o canal Depois eu falo Olha, não tô nem inscrito Então verifique aí a sua inscrição, tá? Que isso vai me ajudar Demais A continuar trazendo esse conteúdo aqui Do jogo pra vocês Sempre melhorando aí, tá galera? Tirar o fundo, né? Então a melhoria aí Pra quem não conhece Eu jogava pelo celular Comprei o PC Gamer E aí a gente tá Só evoluindo aí A jogatina E trazendo mais conteúdo, tá? Antigamente eu trazia Bem difícil Era trazer um vídeo por dia Agora é... Vídeo, lives e tudo mais Agradeço a todo mundo aí, beleza? A equipe de membros Sucesso Vou abrir 10 caixas aqui Eita, pega! Pera aí 6 gra... Ó, viu bons Mano, viu? Ó, viu bom, viu bom Eu te mato ainda também, ó Viu bom, viu bom, viu bom Não veio nenhuma arma ruim, galera Só... Não, veio o arpão, né? O arpão, não Ah, o Inchester O Inchester é a melhor arma do jogo, né, galera? O Inchester é a melhor arma do jogo Podia ter vindo a Shotgun Que eu tô precisando Mas tudo bem Scar VSS Mas tudo bem Lança granadas Mas tudo bem É, agora vamos abrir essas caixas Do Infinito Vamos lá Eita, pega! Vamos lá Abrir Scar Vai, vai Scar já tava garantido Agora resetou Vai vir um item Desse... É, meu velho Essas caixas de sorte Aqui a gente já sabe o que acontece, né? Eita! 10 polímeros Sucesso Mas eu quero mesmo É peças originais Vem peças originais Mano, se não vir uma peça original Vou... Ah, rapaz Vem peça... Hum... Mano, uma... Mano, esse barato de caixa De sorte, mano Aqui tem que tirar esse aqui Opa! Opa! Tá bom Mas eu quero... Mano, vai vir tudo menos... Opa! Mas eu quero peça original Por favor Não, eu não quero peça original, não Não quero Ah, eu quero ser peça original, não Pra que que eu vou querer peça original? Oxe, eu posso reciclar uma nova Na recicladora Pra que eu quero peça original? Eu não quero, não Oxe Mas, rapaz Pra não Me dá peça original, não Por que eu vou querer peça original? Ah, ah, ah Pra que? Ah, ah, ah Se não viesse peça original, velho O Bios 3 Não, não O Bios 3, não O Iludido, não O Iludido, viu? É pra você abrir de novo Ai, caraca, mano Tá bom Eita, pega Se liga, moleque Negócio agora O Dark tá ficando rico Nossa É polímero É não sei o que lá Agora eu vou montar Pode pôr, moleque 706 de moeda 260 Ah, moleque doido Olha como é que tá o Eita, nós Agora vamos entrar aqui E a gente vai Ver as decorações Onde que eu vou colocar Essa esteira Maravilhosa, né? Que o jogo entregou aí pra mim Ah, não vou nem fazer a corte aqui Já vai entrar no mapa Só porque eu falei Que eu nem ia fazer o corte Demorou pra entrar Esse trem aqui Esse jogo aqui Eu vou descontar, viu, mano? Ai, ai Tá Cada atualização Parece que trava mais É esse item bonito aqui Não sei nem onde eu coloco Esse item bonito Minha base tá toda Protegida Não tem nem É... Como é que é? Na fogueira? Debaixo da árvore? É, ó Fazer uma caminhada aí Debaixo da árvore Deixa aí, ó Deixa aí O que mais que a gente ganhou, galera? Vamos ver É, aqui não dá pra ver muito bem Mas esse Esse item... É, mano Tá certo que é um item bem Tipo Mais ou menos Mas aqui ele ficou bem escondidinho, né? Deixa ele pelo menos aqui Ao ar livre, ó Tá? Vou deixar ele aqui, ó Pode ser De frente pra... De... De frente lá pro... Pro restante do mapa, né? É... Aqui as peças Nossa, eu vou gostar de peças originais Cara, gostei É mesmo? Olha, deu 23 Peças originais Cara, muito bom É moto Deixa eu ver aqui as recompensas Que a gente recebeu Recompensas boas Tá A mochila a gente já tem As caixas a gente já abriu O estilo Eu não vou usar esse estilo Eu só vou mostrar pra vocês Tá, galera? Mas eu vou tentar manter aqui O padrãozão da... Da conta do zero, né? É sendo que essa conta Já tá começando a ficar Avançada, digamos, né? Ó, então A roupa do escoteiro Pra quem não viu o escoteiro É... Botou o bonézinho, né? Deixa eu colocar o bonézinho aqui Né? A roupa do escoteiro Lá na minha conta principal É do personagem feminino Né? Então, aí a roupa do escoteiro Masculino Beleza? Então tá aí Beleza, galera? É... Acredito que eu tenha mostrado Tudo aí sobre o passe Abri todas as caixas Eu espero realmente Que você tenha curtido, hein? Se você curtiu Deixe aí o seu like Que é extremamente importante Do vídeo, tá? E agora a partir dos próximos níveis Aí a gente já vai começar A ganhar as caixas Do infinito Tá, galera? Muito bom mesmo Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Ou não Acho que é só isso mesmo Tá bom, galera? Ah, as peças da TV Deixa eu... Vamos colocar essas coisas Vou organizar os baús aqui, tá? É... Eu nem fiz live na... Na Twitch, galera Porque... Vou colocar esses polímeros aqui Que eu não vou gastar, não Beleza? Pra poder trazer bastante conteúdo Aí pra vocês, tá bom? Então, obrigadão aí Pela presença Um grande abraço E... Fui! É... Tá duas... Nossa senhora Tá... Pega esse TV Vai demorar, hein? Sucesso! Pega esse TV Pega esse TV Pega esse TV Obrigado.